Salve galera, Douglas Bullet na Areca com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos fazer agora uma invasão de vingança aqui, beleza galera? Bora! Chegamos aqui na base, tá galera? Já aqui logo na caminhonete, olha o que a gente encontra. Certo? Eu vim aqui pegar a moto aqui, vamos colocar a moto um pouco mais ali para frente. Vou já estar pegando esses itens aqui. Eu trouxe esse vídeo galera, porque essa base ela é gigantesca, tem um monte de baús, tá? Porém tem alguns baús que estão vazios, tem baús que não compensam. Então vou trazer para vocês aqui só os melhores baús aqui no caso para mim, tá? Beleza! Vou fazer a eliminação agora dos zumbis, mano. É, mano, deixa eu fazer a eliminação, acho que não vai dar para travar eles aqui na parede não. Vou fazer a eliminação deles. Beleza, aqui já são os primeiros itens aqui que a gente vai pegar nessa base. Não, o segundo, né? A gente pegou na caminhonete ali, ó. Agora aqui, tá galera? A porta. Aqui a gente vai abrir esse baú aqui, ó. Beleza, vou pegar aqui. Ó, já conseguimos aqui algumas armas, beleza? Agora a gente vai vir para esse baú daqui de cima, tá galera? Estourar esse baú aqui. Melhor, no caso, é esses dois baús aqui, tá galera? Vou pegar aqui. Opa. Estourou. Beleza. Temos mais algumas armas também, certo? Deixa essas roupas aí por enquanto. E esse outro baú aqui também, ó. Feito, já veio mais. Coisa boa. Já vai vir mais zumbi aqui para fazer a eliminação. Vou fazer a eliminação deles aqui rapidamente. Beleza, prontinho. Agora vamos colocar as coisas aqui, ó. Eita, coisa boa. Já está aqui. Está aqui cheio. Já conseguimos algumas armas aqui. Katana. Opa, vai para lá. Sucesso demais, hein, mano? Tá bom. Até que eu me usei. Tem que ser interessante aqui. Agora tem a comida, né? Vou pegar aqui cenoura. Faz comida para os cachorros. Beleza. Por enquanto, deixa assim. Vamos ver se a gente vai conseguir mais alguma coisa aqui. Outros locais. Deixa eu colocar isso. Aquela para cá. Certo? Continuar aqui agora abrindo os baús. Vamos aqui para baixo aqui, ó. Cadê? Abrir esse baú aqui. Perfeito. Três chaves inglesas. Agora vamos abrir esse aqui. Beleza. Aqui eu acho que vai ter dez baú cheetah, que é o que eu preciso. Tá, galera? Vamos verificar aqui que tem outro baú aqui para cima, mano. Agora eu só não me recordo qual baú que é, mano. É, vamos misturar esses baús aqui, ó. Os melhores... Não, esse aqui não tem nada, cara. Esse aqui não tem nada. Abriu o bobeado, né? Esse aqui. Vamos ver. Os melhores itens a gente já pegou, tá, galera? Tem umas taubas também para a gente poder estar pegando. Mas os melhores são esses daqui. A gente pode até já ir embora, tá, galera? Fazer a eliminação desses zumbis aqui. Vamos abrir mais. Beleza. E aqui, mano, praticamente é isso. Tá, tem umas borrachinhas aqui nos baús de baixo, ó. Vamos pegar esse bilhete vermelho. Verde, se caso quiser. Vamos equipar com as roupas, né? Vamos ver que vai ficar para trás aqui. Opa. E colocar para cá. Aqui. Certo. Vamos ver. Comida. Comicône. A vontade, né? A vontade. Mas não deixa daí. Tem água para chuchu. Os outros baús não tem nada interessante, não, tá? Que eu nem... Precisa, tá? Vamos abrir, não? Vou mostrar aqui um para vocês... Para vocês verem. Aqui. Opa. Não tem mais nenhuma. Vai, esse aqui. Tem sapatinho? Não, aqui já tem o sapato. Beleza. Fechou. Só para a gente, ó. Uma armadura aí novinha. Eu não... Agora eu não lembro se é aqui, ó. Vamos ver. É, aqui tem uns negócios para a gente poder estar produzindo machado. Tá? E aqui, esse pato tem umas borrachinhas, tá, galera? Um desses baús aqui, ó. Opa, carvalho, madeira. É um desses baús aqui, ó. Vamos ver. Não vou trocar nada, não. 20 carvalhos, mano. O que que eu vou fazer com esses carvalhos aqui, ó. Vamos colocar no local. Fumida, mano. Aqui, ó. Abrir aqui que vai vir o Big One agora, tá? Tá, pega. Ih, mano. Os borrachinhas tem algum lugar aí para você. Mas é quatro borrachinhas só. Não vale muito a pena pegar, não. Beleza, galera? Então, tamo junto. Deu de braço. Fui. Tchau.